Em mim apresentavam-se incontestáveis as cores da inocência, tinta ainda fresca que escorria pra vim de qualquer demarcação. Não é justo que eu me condene, olhando hoje em retrospecto, por ter sido puro, por ter sido verde, por ter depositado inteiramente uma confiança mortífera, surda e determinada. Em quem qualquer confiança eu equivoco, pegue o descuido de baixar a guarda. Em quem qualquer confiança eu equivoco. Brasil, Brasil. Por ter se eu esqueci. Brasil, Brasil. Mas no meu coração é sempre o filme. O que eu creio em que o meu coração se esprezce para mudar o mundo. O mundo tem os direitos. E o mundo tem os direitos. E o mundo tem os direitos. Eu sou o raio tenso, sem direção. E o mundo tem os direitos. Eu sou o raio tenso, sem direitos. Eu te vejo que agora me mantém a ombriada Eu sou teu, quebrou serei A escura turma linda Eu sou teu, quebrou serei Eu sou teu, quebrou serei